Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar 5 itens grátis na cor verde aqui no Roblox E comente qual é a cor que você quer pro próximo vídeo Hoje aproveita, se inscreve e deixe seu like, estamos com uns 200 mil inscritos O primeiro jogo se chama Star Wars, esse jogo daqui Vou tá deixando o link dos jogos na descrição do vídeo Primeiramente pessoal, assim que você entra no mapa você já consegue ver ali o UGC Que seria esse daqui, esse zumbizinho E pra tá pegando ele a gente precisa coletar 16 player moedas E tá minerando 120 diamantes e também tá vencendo 20 partidas Pessoal, já entrei dentro do mapa E pra gente tá primeiramente conseguindo aqui os diamantes A gente precisa pessoal, tá comprando lá no shopping, no início do game Uma picareta de ferro Porque se você não tiver a picareta de ferro você não consegue tá fazendo isso Como se fosse no próprio Minecraft Inclusive pessoal, olha, vou mostrar aqui pra vocês Eu voltei aqui no início da partida pra vocês terem conseguindo ver A gente precisa de uma quantidade de moedas No caso essa daqui, olha, pra comprar A gente precisa de 200, outra 400 e assim por diante E você vai equipando aí conforme você for pegando as moedas Que as moedas você ganha quando pega os players Quando você mata outros players Igual no Skyward Que é igualzinho do Minecraft E aí quando você mata um player aqui Você ganha ali uma quantidade de 20 moedinhas Tá bom pessoal? E aí vocês vão ver por exemplo aqui dentro do mapa Olha, que quando você vai escavando você acha do diamante Só que obviamente eu não vou conseguir escavar pessoal Porque eu tô com a picareta aqui de madeira E esse daqui é o item que a gente consegue dentro do mapa Esse jogo se chama Kingship Island Esse jogo daqui Bom pessoal, basicamente esse aqui é um jogo daquelas NFTs de macaco E a gente primeiramente vai estar conferindo o item clicando na parte do G6C Quest Aqui a gente consegue estar pegando vários itens Mas lógico que o foco é o item verde Que é esse item daqui que eu já consigo pegar E pra estar pegando ele Tá pegando olha, toda a banda de volta No caso são esses personagens aqui São um total de 4 macaquinhos E cada um deles é como se fosse parte da banda E aí a gente precisa juntar eles todos juntos E pra gente fazer isso A gente basicamente precisa estar completando 4 ilhas Clicando aqui no Tzinho na parte do Travel Você vai conseguir ver que tem essas 4 ilhas Que no início, se você começou agora Vão estar essas 3 bloqueadas Você iniciando na Arnold Ship Vai pra essa Essa e finaliza na King Dogs Você vai ver aqui pessoal Vai aparecer uma opção de Quest Que você vai ter que estar primeiramente derrotando aqui Olha, todos esses Flamingos que são do Easy Você vai ter que pegar 10 desse Easy Depois vai aparecer uma tarefa Pra você pegar os do Médio Que seriam esses Mais 10 deles E depois pra você pegar os do Hard E quanto isso Você vai ter que ir evoluindo aqui O seu Power E seu Storage Eu recomendo que vocês evoluem mais o Power Foca mais no Power Porque o Storage não é tão importante E aí depois que você fizer tudo isso Você vai estar liberando o macaquinho do Speed Que é o primeiro, tá pessoal? Depois disso Você vai vir aqui Olha pessoal Nessa parte Que aqui vai ter um Boss Isso é igual pra todos os Levels Todos os Levels vão funcionar exatamente igual a esse E basicamente pessoal Você vai ter que derrotar esse bichinho daqui Esse aqui é o do É o tipo o Boss do Level número 1, tá bom? Pronto pessoal Derrotei ele Só pra mostrar aqui pra vocês, tá? Que aí a gente fazendo isso A gente vai liberar, pessoal Uma mesa que vai ficar bem aqui Olha, como eu já liberei E não apareceu, né? Depois disso Vai liberar o mundo número 2 Você vai ser teletransportado Pra essa parte do mapa E vai fazer o mesmo processo Vai aparecer a tarefa Você vai ter que agora pegar essas árvores, tá? Que são do Easy Depois você vai pegar 10 delas Depois você tem que fazer a mesma coisa Só que com as árvores média E depois com as difíceis, tá? Depois disso Você vai liberar o laser, tá? Que é esse macaco daqui Vai fazer o Power Storage também No Level que ele pedir Vai entrar nesse portal E vai derrotar o próximo Boss E vai fazer a mesma coisa Tanto no mundo 3 E depois no mundo 4 Depois que você fizer tudo Você vai conseguir pegar toda a banda Você vai pegar os 4 macaquinhos Que vai estar liberando aqui o GC Quest Aqui, pessoal Você vai poder estar fazendo aqui A opção do Claim, tá? O botão fica assim E aí depois que você desbloqueia Fica assim Tem ao total de mais de 10 mil de estoque Então vai ter bastante estoque Você vai clicar aqui na opção do Claim Vai esperar alguns segundos Vai aparecer esse pop-up E é só clicar ali Pra estar resgatando o item E pronto, pessoal Ok, já comprei E está aqui, pessoal A Áurea que a gente pega Dentro deste mapa Enquanto isso Eu vou aproveitar Para assistir um filminho Ah, não Mas peraí Ainda bem que encontrei Esse app super top Eu estou falando, é claro Da YouCine Aqui dá pra assistir Filmes, séries Desenhos, animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem Vários conteúdos gratuitos Como YouCine Kids YouCine Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você está esperando? Deixa esses apps pagos de lado E vai para o YouCine Link na descrição E no primeiro comentário fixado O jogo se chama O GCMF Race Esse jogo daqui Então, pessoal Clicando aqui na parte do GC A gente consegue conferir os itens E aqui tem dois cabelos verdes Que são masculinos Eles precisam de um total De 50 vitórias E 115 de win Pra gente estar conseguindo As vitórias E também esses timers A gente precisa estar fazendo aqui Esse desafio Que é da matemática Onde basicamente A gente inicia ali E a gente tem que chegar Na linha de chegada Que nem esse menino Que acabou de chegar Beleza, pessoal? Já iniciou aqui o jogo E basicamente A gente precisa fazer A conta de matemática Por exemplo 1 mais 2 É igual a 3 Então eu tenho que tentar Encontrar onde está O número 3 No caso Voltei Porque eu não vi Que tinha ali E aí basicamente A gente tem que tentar Chegar até o final Sem cair Porque se cair Você zera o jogo Beleza? Então, pessoal Vou tentar estar finalizando aqui Acho que vai ser difícil Por exemplo, cair agora Você vai voltar aqui no início E aí você vai esperar A próxima partida Mas se eu tivesse chegado Ao final E tivesse vencido Eu ia estar com 22 de vitórias, tá? E se você ganha Você ganha mais uma vitória E 250 de timer E além disso, pessoal A gente tem a parte aqui Dos códigos Que você pode estar usando E também a parte das quests Que você também pode estar ganhando ali Uma quantidade de pontuação E dos cabelos verdes, pessoal Esses são os dois Tem esse aqui Que ele é um pouquinho Mais baixinho Com a franjinha de lado E esse aqui Que eu particularmente Achei muito mais bonito Que ele é bem mais moduladinho Eu gostei muito O jogo, pessoal Se chama The Circle Pessoal Esse mapa daqui Então, galera Entrei dentro do jogo E basicamente A gente clica na parte Do claimo GC E a gente consegue ver os itens E no caso A gente quer essa facezinha aqui De zumbi E que pra estar pegando ela A gente basicamente Só precisa estar rodando Uma roleta Que vai ter dentro do mapa, tá? Mas aqui é como se fosse O lobbyzinho O mapa em si Fica naquela partezinha ali Que eu vou mostrar pra vocês Mais perto Que é do timer, tá? A cada 5 minutos Que você fica dentro do mapa Esse timer vai resetar E vai te jogar lá Pra página do game Só que, pessoal O que acontece Se não tiver os 20 players Dentro do mapa A gente não é redirecionado Então precisa ter os 20 players Tá, pessoal? Mas como eu sei Que não vai ter Porque tá muito cedo Infelizmente Tem pouca gente no mapa agora Eu vou explicar Como é que funciona Basicamente, pessoal Vai ter um círculo Igual aquele outro jogo Do The Circle Game Sabe? Onde você tem que ficar Naquele círculo vermelho Vai ser a mesma coisa E aí você só precisa Ficar dentro deste círculo E se você sair do círculo Você reseta o jogo, tá? Então não pode sair De dentro do círculo Mas isso daqui Nem é a parte importante Porque não é isso Que a gente vai querer fazer No mapa Porque pra pegar o item A gente só precisa Tá rodando uma roleta Vai aparecer uma roleta Onde você vai ter que rodar ela E você pode ter a chance De conseguir Tá pegando o item ou não E aí caso você consiga Tá pegando o item Você vai conseguir pegar Essa linda facezinha Aqui de zumbi Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau